Tem milagre, tem milagre Hoje aqui neste lugar Tem milagre, tem milagre Eu já posso contemplar Nosso Deus poderoso não deixa ninguém Sair daqui sem receber Tem milagre Ilimitado pra quem crer Tem milagre, tem milagre Hoje aqui neste lugar Tem milagre, tem milagre Eu já posso contemplar Nosso Deus poderoso não deixa ninguém Sair daqui sem receber Tem milagre Ilimitado pra quem crer Se teve um dia que foi marcado Pra Deus te abençoar Então é hoje Então é hoje Então é hoje Então é hoje Se um milagre foi indicado Por Deus em algum lugar É neste templo É neste templo Se neste dia Há um momento Para a vitória É agora É agora Vai recebendo e dando glória Aquele que faz e opera milagre Já está em nosso meio Quem já o conhece Tem intimidade Tem certeza que ele veio Aonde tem cura do corpo e da alma De forma sobrenatural É porque Jesus está presente O milagre é real Tem milagre, tem milagre Hoje aqui neste lugar Tem milagre, tem milagre Eu já posso contemplar Nosso Deus poderoso não deixa ninguém Sair daqui sem receber Tem milagre Ilimitado pra quem tem Aquele que faz e opera O milagre já está em nosso meio Quem já o conhece Tem intimidade Tem certeza que ele veio Aonde tem cura do corpo e da alma De forma sobrenatural É porque Jesus está presente O milagre é real Tem milagre, tem milagre Hoje aqui neste lugar Tem milagre, tem milagre Eu já posso contemplar Eu já posso contemplar Nosso Deus poderoso não deixa ninguém Sair daqui sem receber Tem milagre Ilimitado pra quem crê Tem milagre, tem milagre Hoje aqui neste lugar Tem milagre, tem milagre Eu já posso contemplar Eu já posso contemplar Eu já posso contemplar Nosso Deus poderoso não deixa ninguém Sair daqui sem receber Tem milagre ilimitado pra quem crê Tem milagre ilimitado pra quem crê Eu já posso contemplar Eu já posso medir Eu já posso me crê Obrigado.